Fala galera, eu sou o Waibugou e no vídeo de hoje mais um episódio especial de Sky Broccoli aqui do Roblox galera E no vídeo de hoje, mano, acho que esse vídeo é um dos vídeos mais esperados aqui no canal Faz muito tempo que não tem vídeo de Sky Broccoli aqui pra vocês, mano A Island finalmente teve um update aí Bom, vocês sabem que eu costumava gravar muito vídeo de Island aqui no canal Mas infelizmente o jogo começou a ficar muito maçante, sempre fazia a mesma coisa, não tinha muita coisa pra gente fazer E eles não estavam atualizando mais o jogo, então os vídeos meio que sumiram aí do canal A gente foi pra outros jogos, Shinobi Life 2, Anime Fight Simulator E hoje eles fizeram, na verdade foi ontem, tá? Eles fizeram um update aí com várias novidades Parece que agora nós teremos novas ilhas, novos itens E teremos também uma ilha de PVP, sim, mano, vai ter PVP no Island, mano Eu acho que esse update, galera, foi por conta do RB Battles Então, eu acho que eles colocaram um PVP porque tem que ter algum tipo de competitividade no jogo Porque eles estão participando do evento do RB Battles Então, basicamente, a gente não sabe aí como que vai ser Mas provavelmente vai ter uma disputa aí, provavelmente deve ser esse PVP aí, beleza? Então, agora, mercenários apareceram e eles querem testar os seus combates Os seus skills de combate Você pode batalhar contra inimigos e players no PVP Island Agora tem uma ilha de flores Tá, as tribos dos nobads chegaram no deserto, tá? Tem um monte de coisa explicando no Discord deles Mas eu acho que é mais legal a gente ir descobrir na real aqui no meio do jogo mesmo Bom, a Mimosa tá aqui, olá Mimosa Faz tanto tempo que eu não venho aqui te ver, né Mimosa? Vamos ver o que tem então de novidade, galera Vamos lá Deixa eu só tirar aqui o Shift Lock Pra gente poder correr Deixa eu dar um amor aqui pra Mimosa Pronto, tem um amorzinho pra ela ali Bom, a nossa ilha continua basicamente a mesma Faz muito tempo que a gente não entra aqui Então ela tá basicamente do mesmo jeito que ela sempre foi Agora a gente vai ver como que tá a ilha aqui na frente Eu soube que mudou muita coisa aí Parece que realmente tem bastante novidade no Island Agora parece que tem ilhas de flores E agora a gente tá... Bicho, a gente foi pro servidor público aqui Tá, essa ilha aqui parece que continua sendo a mesma Então essa ilha aqui continua sendo a mesma, né? Vamos ver o que tem mais... Olha, mano Que que é isso, velho? Mudou o NPC aqui, velho Olha o tamanho desse cara, mano Agora tem um florista aqui Tá Hey, hey Beautiful day Isso aqui não é um dia... Olha, tem quest Tem quest Vamos ver o shopping Tá, dá pra gente... Ó, dá pra gente comprar um... Um negócio de flor aqui, hein, mano Precisa de 180 pétalas Nossa, mano Eu nem sei como que faz pra pegar pétala Eu tô com zero pétala... Meu Deus do céu Mudou tudo agora Vamos ver Dá pra gente fazer quest também, ó Dá pra gente fazer quests Que? Que que é isso que a gente tem que fazer? Tá A gente precisa de quatro water flowers Faça cinco spins e yellow flowers Que? Eu não tenho a mínima ideia de como fazer isso, mano Eu não tenho a mínima ideia de como fazer isso Beleza Beleza Aqui nos blocos eu não sei se a gente teve grandes mudanças Aparentemente não Nas seeds também aparentemente não tivemos mudanças Nos seal crops Opa! Aqui nós temos, hein Temos agora cactos, galera Parece que realmente vai ter uma nova planta aí, ó Cactos chegando no island, mano Que da hora, velho Que da hora Bom, eu acho, galera Que isso... Olha lá, pvp island Vamos pro pvp island? Calma aí, deixa eu já equipar aqui os negócios Vou equipar essa Deixa eu equipar o porretão aqui também, mano Que nós vamos pro pvp island Vamos testar esse negócio aí, né, velho Vamos testar esse negócio aí Se a gente realmente Se realmente tiver esse negócio aqui, galera É por conta da atualização do RB Battles, tá? Eu não sei se vocês lembram Se vocês sabem Mas tá tendo um evento aqui E o island tá junto participando desse evento Vamos ver se a espada lá naquele lugar mudou alguma coisa Porque tinha uma espada aqui Que provavelmente agora... Mano, o que é isso? Tem um cara teleportando, velho Provavelmente essa espada aqui, galera Ela deve fazer parte do evento Então... Eu não sei se mudou alguma coisa aqui dentro Vamos ver Aparentemente não mudou nada É, não mudou nada Ela continua aqui Pera aí É, eu acho que não mudou nada Não, parece que não mudou nada mesmo Vamos ir pra ilha do pvp E ver o que tem lá Porque como é novidade essa ilha do pvp Eu acho que a grande maioria das pessoas vai estar lá Deixa eu já ir com a minha Hagablaze na mão aqui Bora que eu quero ver como vai ser esse pvp aí Eu sei que tem outras ilhas Tem a ilha das flores Parece que tem a ilha do deserto Chegou os nômades Eu não sei se vai dar pra gente ver tudo nesse vídeo Mas eu vou fazer mais de um vídeo aqui nessa atualização do island Porque tem bastante coisa pra gente ver Faz muito tempo que a gente não... Hum... E agora? Pvp Enable Tá, se eu passar daqui a gente vai... Bora pra cima deles então? Ó, tem um mercenário aqui, mano Vamos falar com ele, vamos ver Ahn... Olá, Ebugol O que eu posso fazer pra você? Aqui é a ilha do pvp Ahn... Por um tempo limitado Você pode batalhar contra os players Para melhorar as suas habilidades Você também pode fazer quests Para desbloquear Olha, troféus raros Que legal Agora saia daqui e vá batalhar Ahn... Vamos ver o que tem de quests aqui Ahn... Get killstreak of... Tá, eu tenho que matar 5 players consecutivos Eu tenho que matar 35 players E tenho que causar 2.500 de damage Beleza Ah, as quests daqui parecem ser fáceis Bora ver o que é isso aqui Vem, 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 vem Vem, vem... Que? Que isso? Que isso? Que isso? Mano Como esse... Sai daqui, fi Tu tá usando hack? Tu tá usando hack? Não, peraí Calma aí Calma aí que agora o negócio vai ficar doido Toma 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 Ai, ai Sai, sai, sai Ai, ai Eu vou morrer 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 Ai, ai Calma Aí, boa Nu Quase eu morri, mano Quase A minha vida ficou por muito pouco, mano Vamos voltar pro PVP Ah, será que se eu for com esse Quanto que dá de dano esse daqui? Eu não sei quanto dá de dano esse daqui Nossa, mataram o carinha ali Mano, acho que esse aqui não dá muito dano Mas eu acho que ele pega em área, né? Esse aqui, eu acho que ele pega em área, ó Vem Vem, vem, vem Ah, os caras ficam saindo, olha lá O cara vai sair ali, ó Vem aqui Que? Como que ele subiu a vida dele? Sai, sai, sai Não Ai, ai, ai Sai Quase eu morri, mano Nossa, que difícil É muito difícil esse jogo Mano, o PVP tá difícil, galera O PVP tá difícil Provavelmente a gente vai ter que fazer essa quest aqui Ah, em live, talvez Provavelmente isso aqui deve fazer Galera Parte do RB Battles, tá? A gente ainda não sabe Por que que Mano, por que que os caras me dão muito mais dano do que eu dou dano neles? Olha isso Eu não consigo, mano Tá, eu consegui pegar uma pessoa Consegui derrotar uma pessoa Bora, vem cá Vem cá Vem, vem, vem Vem cá Aqui, aqui, aqui Vou pegar ele Ah, ele caiu Nossa senhora Nossa senhora Meus amigos Que que é isso? Nossa, minha vida Eu tenho que cair esse pé na minha vida Eu não posso Eu não posso Vou pegar esse Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Ah, eu vou pegar ele Ah, eu peguei Será que fui eu que dei a kill nele? Eu não sei se fui eu Vamos ver quantas kills a gente já fez aqui na quest Mano, que legal esse PVP Eu acho que só Ia ficar mais legal se não tivesse como você voltar, mano Porque se você ficar voltando Vamos ver, ó Eu fiz Eu já, ó Peguei duas kills Falta eu matar Três Então vamos Vou roubar Roubei a kill dele Roubei a kill dele Certeza que eu roubei a kill dele Vamos roubar a kill de outra pessoa aqui, ó Aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Toma, 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 toma Sai, 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 sai Sai que isso aqui é minha Sai que isso aqui é minha Sai Ai, não Nossa, olha a minha vida, mano Olha a minha vida, mano Deixa eu pular aqui pra baixo Opa, aê, boa, meus amigos Vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Vem, vem, vem pra cá Ah, eu vou pegar, mano Eu tenho que, ó Tenho que fazer cinco kills pra gente começar a fazer a primeira quest, mano Toma, 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 toma Vem Toma Peguei, peguei mais uma kill Boa, peguei mais uma kill Vem, vem, vem cá Vixe, minha Raga Blaze agora ficou vermelha Minha Raga Blaze agora ficou vermelha Vixe, agora ela tá dando muito dano E ela tá batendo muito mais rápido Vem aqui Não, não vou deixar você fugir Aqui, 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 aqui O cara tá em vermelho Ah, não, eu vou morrer Ah, mano, os caras ficam me tirando Deixa eu comer um pouco aqui Mano, que legal que ficou esse PVP, velho Ficou muito legal Deixa eu subir um pouco minha vida aqui Eu acho, galera, que isso daqui vai ser parte do... Do Royale lá Do... Ai, peguei ele Por que que eu não tô dando hit nele? Eu acho que isso daqui vai fazer parte daquele negócio lá Do RB Battles, tá? Então, provavelmente... Ai, vem aqui, vem aqui, vem aqui Eu vou pegar ela Boa, meus amigos Boa, boa, boa Quatro kills Eu acho que a gente já tá Olha, eu ganhei um lote dela, velho Eu ganhei uma Yellow Dick Box Acho que só falta mais um Se eu pegar mais esse cara aqui Já era A gente vai ganhar Vamos pra cima dele Ah, ele tá comendo Ele tá comendo Volta aqui Volta aqui, sem vergonha Ai Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu sair daqui dele um pouco Aê Aí, a gente vai conseguir Aí, vamos conseguir Agora é só a gente pegar essa aqui Será que fui eu? Eu não sei Eu não sei Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Acho que a gente fez Quatro kills, mano Eu não sei Nossa, mano, que da hora esse PVP, galera Que da hora Bom, eu sei que tem... Aí, conseguimos Conseguimos Pegamos 20 kills Que eu não tenho a mínima ideia Pra que que serve Vamos ver o shopping aqui Ah, tá Se eu fazer 100 kills aqui, ó Se eu fizer 100 kills Eu posso trocar por este troféu, mano Que da hora, velho Que da hora E só dá pra pegar Porque depois aqui é temporário, galera Então vocês tem que pegar isso aqui logo Bom, eu acho Que esse update foi mais por conta do... Do coisa mesmo Tá Do RB Battles Provavelmente a espada não está aqui nesse Island Ela deve estar no outro Island Lá no Island Royale Ah, eu acho que aqui vai ter alguma dica A gente só não sabe qual ainda A gente vai ter que pesquisar Provavelmente eu faço uma live hoje No canal secundário Pra jogar com vocês aí E tentar descobrir Aonde que tá Essas dicas aí Essas coisas do RB Battles Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera Eu vou fazer mais vídeos aí de Island Trazendo mais novidades aqui pra vocês Do update Tá? Se você assistiu esse vídeo até aqui Então não esquece de deixar o seu like Que é muito importante Se inscreva no canal Aqui do lado está aparecendo mais dois vídeos de Roblox Aliás, as inscritas são bem legais É isso Muito obrigado Um beijo E tchau Falou!